Talvez a gente tenha a vida inteira, mas talvez é tão vazio uma besteira, eu já nem sei mais. Você se foi e eu virei, um vacio de alguém, uma verdade qualquer, de uma música sem poder. Você se foi e eu virei, um vacio de alguém, uma verdade qualquer, de uma música sem poder. Música 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 Um tempo em me disseram pra não insistir É o que você tem, tipo, é melhor você fugir E sempre me disseram que não vai falar Mas eu toco me arriscar Quero mais a doce, nem bonito e chacinha Quando ela passa o corpo, para a direita e vaca Se eu nunca fui do tipo, me apaixonou Eu só nem vou apetar Tô te alemando tudo, tudo o que eu quero E quando ela passa, eu faço mal Alguma coisa, o jeito que me acontece Vou dar assim Tô te alemando tudo, tudo o que eu quero E quando ela passa, eu faço mal Alguma coisa, o jeito que me acontece Vou dar assim Eu só nem vou apetar Eu só nem vou apetar Tô te alemando tudo, tudo o que eu quero Eu só nem vou apetar Tô te alemando tudo, tudo o que eu quero Tô te alemando tudo, tudo o que eu quero E quando ela passa, eu faço mal Alguma coisa, o jeito que me acontece Vou dar assim Tô te alemando tudo, tudo o que eu quero E quando ela passa, eu faço mal Alguma coisa, o jeito que me acontece Vou dar assim illa Cadisa Caixa Céphone M мешá Céphone 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 Llam Céphone Com eu às mãos, quando eu acusa tudo direito não acontece Vou e se forir Vou e se forir Quando eu te puse, saio do chão eu sou no chute de nouto que não quero Quando eu falo que você faz uma voz quando lá Entwicklung não quer ser com nada sempre eu sou no chute de nouto que ela quer Eu sou no chute de nouto que a gente não quer com tudo esse vídeo O que é que vocês estão curtindo? O que é que vocês estão curtindo? O que vocês estão curtindo? O que é 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 que vocês estão curtindo?